Seu nome e seu bairro? Kaique Oliveira, Justinópolis Ô Kaique, o Cruzeiro fazia um jogo até de muito esforço Consegue o gol rapaz e me toma um gol aí de bobeira né Cara, o Egídio, ele me mata do coração Um sábado lindo desse, o Cruzeiro ganhando Eu já ia sair daqui pra balada, o Cruzeiro vai lá e o Egídio acaba com o meu sábado Não é possível, difícil demais o Egídio Você acha que ali era hora de dar um bicão, de não tentar sair jogando, o que que aconteceu ali na sua avaliação? Bicão, bola pro mato, o time acabou de fazer um gol, o time bem, dá um bico pra frente Lá na frente os cara resolve, o cara vai sair jogando, fazer coisas que não sabe, fica difícil Agora me conta uma coisa, você falou que ia pra balada, é aquela história, não é se você ganha e você ia pra comemorar Não ganhou, você vai pra chorar também, vai pra balada todo jeito né meu filho? A sorte que no camarote tinha gente, então eu já tô no pique, tô subindo pra balada Ai pro grau meu filho, ai sim, deixa eu trazer o outro torcedor aqui? Seu nome e seu bairro O sentimento de quem poderia ter puxado 3 pontos, de quem poderia inclusive estar fora das zonas do rebaixamento O que que você avalia desse momento do Cruzeiro? É, hoje era um jogo né, um jogo de 6 pontos, então era um jogo que tinha a obrigação de sair daqui com vitória pra sair nessa zona aí O que que tanto incomoda né, o que que falta ao Cruzeiro, porque buscou dois resultados extraordinários fora de casa Aí todo mundo disse, bom, Fortaleza no Mineirão, mais de 30 mil pessoas, é hora do Cruzeiro liquidar a fatura né? Sim, claro, é, chega lá em São Paulo, ganha o Doutor Índias, aí dentro de casa, sábado, 9 horas da noite A torcida vem, comparece, o Cruzeiro empatar com o Fortaleza, então é muito bom, é incomodo Tá certo, olha aqui o público Azevedo, 32.268 torcedores, 32.268 é o público total O público pagante, 25.644, 25.644 A renda, 540 mil, 229 reais, 540 mil, 229 reais, para mais de 32 mil torcedores nesta noite aqui no Mineirão Deixa eu trazer o outro torcedor, meu amigo Vitor Komura, grande japonês aqui do Mineirão Me mandando esses dados importantes de público e renda Seu nome e seu bairro? Tiago, Samuel Viana, aproveitando antes de começarmos a nossa conversa Mandar um abraço para todos daqui a Tiago, em nome do meu pai Hoje, senador Carlos Viana, mas até então jornalista, né? Trabalhou com vocês há muito tempo, um abraço para o Emanuel e todos da rádio aí Não podia te conhecer, é um prazer te conhecer Samuel Sou um grande admirador do Carlos Viana, um grande amigo do meu querido Viana Agora, Samuel, você assim como o Carlos, é cruzeirense Imagino que chateado com esse momento do Cruzeiro Que hoje poderia, tranquilamente, ter saído com um resultado positivo aqui hoje, né? Sem dúvida, a gente está chateado, mas eu penso que o Cruzeiro hoje e a torcida Principalmente tem que abraçar, correr atrás, porque a gente precisa De estar junto com os jogadores lá, né? A gente tem que cobrar, sim, do Egídio, por exemplo Mas tem que dar força para ele e para os outros jogadores, porque a gente precisa de sair, né? Que o Zezé Ferreira, agora começando, tenha sorte, né? Com um bom trabalho, eu tenho certeza que o Cruzeiro vai sair disso aí, viu? Tchau Falou, garoto, prazer Deixa eu trazer outro torcedor aqui Deixa eu trazer cá, meu filho, seu nome e seu bairro Marcos Vitor, do Betânia Ô Marcos Vitor, o que que faltou para você hoje ao Cruzeiro? Talvez um pouco mais... A gente está ligado no jogo, né? Porque faz um azer, dá uma pressão doida e acaba tomando um empate Faltou um pouco de tranquilidade no time Eu vi o David hoje muito bem Queria ressaltar isso que a torcida está me cobrando muito dele e ele está correspondendo Eu não entendi as vaias para ele hoje Ele foi vaiado hoje, né? Não entendi as vaias para ele hoje Mas o time tem que fazer o voo, mas não pode acomodar com a vantagem Um azer é muito pouco Um azer é muito bom E a gente vem e apoia o time Para o time chegar aqui e entregar um ponto para ele, sabe? A gente podia ter saído por três pontos e aí afirmamos e tudo Eu não... eu... eu indignado, não só eu Contando muito com o Elixir Para mim ele jogou muito mal Não é de hoje que ele vem jogando mal O Abel tem que tomar alguma providência com isso Porque não dá, não dá mais E seria a hora de tentar o Dodô, por exemplo? Uma outra sequência na lateral esquerda? Não, já passou da hora O Dodô precisa só de uma sequência de jovens para colocar o Egídio no banco O Egídio não aguenta mais Não tem como, não dá mais Tá certo, deixa eu trazer outro torcedor aqui Seu nome e seu Michael É o Ricardo do Barri Caixão O Ricardo hoje passa muito por isso, né? O torcedor parece que já escolheu um vilão e passa pelo Egídio Bom, o torcedor ele é a voz do povo, né? A torcida do Cruzeiro hoje ela está indignada Com a postura da equipe Não do treinador, não adianta vir com o Rogério Semi Bom, eu sou contra, pessoalmente Eu sou contra a demissão do Mano Menezes Mas, a postura do jogador do Cruzeiro hoje Ela é fundamental para a equipe sair da situação que ela está hoje Se não tiver hombridade e qualidade no elenco do Cruzeiro A equipe não vai sair Não adianta o torcedor do Cruzeiro ficar iludindo O time do Cruzeiro não sai, não sai da zona de rebaixamento Se não tiver atitude Fred fora do time do Cruzeiro Egídio Banco Banco pro Egídio Essa é a minha opinião Tirou então o Fred, o Egídio O que você destacaria de positivo? Eu, por exemplo, hoje botei no Kaká o melhor em campo O Morehuela ganhou o Cruzeiro Foi muito bem votado Seria a hora de mais juventude, mais intensidade no time do Cruzeiro? É, com certeza O Dedé pode preparar o chinelinho dele aí Porque o menino é bom de bola É bom de bola E, na realidade, o Cruzeiro hoje precisa de dois laterais positivos Que dê segurança para a zaga do Cruzeiro Não adianta você colocar o Dedé e outros zagueiros de seleção A realidade é qualidade na saída de bola O Cruzeiro não tem essa realidade Vai falar do garoto Se eu trazer outro torcedor aqui, seu nome e seu bairro Que nome vai ser a Terezinha Eu vou te fazer uma pergunta sobre a situação do Cruzeiro hoje É, o time só no rebaixamento Vai caminhando aí pro fim do campeonato Sempre com aquela história Ah, não cai, time grande não cai Hoje, na realidade do que é o Cruzeiro hoje Te preocupa? Você acha que tem hora de ligar um alerta, né? De dar um estalo nesse time Pro Cruzeiro não ser rebaixado? Ô Thiago, é o seguinte, cara O Cruzeiro tem que dar um choque Tem que tirar o... Todo mundo pode concordar comigo aqui Tem que tirar o Fred, tem que tirar o Egidio Tem que colocar uma base pra jogar Os caras que querem jogar Porque os caras com salário alto, salário grande Os caras não querem jogar mais, mano Os caras não querem jogar mais, infelizmente Thiago Agora eu vou responder essa pergunta O Cruzeiro não vai cair O Cruzeiro é time grande É ou não é? O Cruzeiro é time grande Mas imagino que... Talvez um sorriso de nervoso, né? Pro clube que vem passando O Cruzeiro vai escapar tranquilamente Você tá preocupada, não tá? Como é que tá, né? Olha, eu não tô preocupada Porque o Cruzeiro não vai cair O Cruzeiro é um time de raça Um time grande Como eu vi o Cruzeiro ser campeão da Libertadores em 76 Eu sou torcedora fanática do Cruzeiro Quer dizer, seriam grandes times do Cruzeiro O que tá faltando pra esse time se tornar um time tão grande, tão forte Como esses grandes times que você viu do Cruzeiro? Ô Thiago, mudou demais Mudou muito da minha época Que eu vinha no Mineral, mais nova, menina Mudou demais Mudou tudo, Thiago Mudou tudo Mas esse time aí Eu acho que assim Vai passar Tudo passa Todo mundo passa por isso Qual a sua experiência Você pudesse entrar no vestiário agora E dar uma palavra aos jogadores do Cruzeiro Qual seria a sua palavra Pra empurrar esse Cruzeiro, né? Pra tirar o Cruzeiro dessa situação Qual seria a sua palavra aos jogadores? Falava coisa pra eles ter fé Muita confiança Porque eles são cruzeirenses Esses jogadores que estão lá são cruzeirenses Tiago Neves, Henrique, que eu conheço Que eu amo de paixão Henrique Eles são cruzeirenses Eles têm sangue azul na beia Eles não vão deixar o Cruzeiro cair Eles sabem disso Então, pode ficar tranquilo O Cruzeiro não vai cair E eu amo o Cruzeiro E ele não vai cair E eu dou maior força Pra esse time que tá lá Obrigado, viu? Seu nome e seu bairro? João Marques e mais homens Ô, João O Cruzeirense que veio hoje Mais de 30 mil torcedores Depois de duas vitórias Tão supridas, né? Como São Paulo Como Corinthians Ah, não vai dar mais não Mãe dos homens Eu vou passar pra mãe de todos Que é o Samuel Fernandes, tá bom? Um abraço e até a próxima, Samuel Tchau E é, Tiago Tá muito na Flávia, velho Tchau